Música Ministro de Obras Públicas promete, Tempo Badaque se reabilita a estrada mono e a maleuana. Música Ministro de Obras Públicas, Abel Pires da Silva, declara, Tempo Badaque, Governo se resolve o problema estrada e a maleuana para a Sarlala, nebemono, causa-se inundação de Nankotuk, tamba tenderização para o projeto, né, lauda da ONA, nuné, labela dificulta, tang, comunidade de Sira, Banhira, Udantum. O processo tender para a estrada Naksobu, né, agora é longo, né, é ponto todo, mas é isso aí, e ainda monu, e ainda é prosesmento fato, né, né, ouklarana auto, ó, é antes ponte, oua, antes ponte, antes mota, kastnafar. Nipont tomponu, né, agora tender láu, né, tender, ó, né, setembol lárne bêle remata, ó, né, entao, si, né, bêle haló operana, ó, né. Quando a gente tem que fazer um trabalho, a gente tem que fazer isso, só que a gente tem que fazer isso, então a gente precisa fazer o nosso estudo, o laboratório, para fazer a estrutura nossa, e a gente tem que fazer isso mesmo com o IPJ. Antes de fazer isso, a comunidade aldeia Lemkarimos exige o governo, atualmente a estrada de referência urgente, não é o impacto da comunidade e do tempo. A estrada de monos e a direção maluana aldeia Lemkarimos causa a nossa inundação que acontece em Lourão Rat, Fulano Abril, de na Rua Rua Nulo, Ressin. A estimação do governo, o processo de reabilitação da estrada monos e a direção maluana se gasta ao São Tocom Lima, Ressin. Mas que antes nem, o Parlamento Nacional aprova o urgente orçamento retificativo, a tu resolve o problema de inundação, mas bem, tu agora estragos para a causa russa e inundação, Lourão Rat, Fulano Abril, de na Rua 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 Nulo, Ressin, e da, tu agora se dá o que resolve o roto. Juliana Pereira, Tito Silva, Germen. Juliana Pereira, Tito Silva, Tito Silva, Tito Silva, Tito Silva.